Olá, você que quer aprender um pouco mais sobre o audiovisual? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Dica SEAT Audiovisual. Meu nome é Giovanna e hoje nós vamos falar um pouco sobre produção audiovisual e tudo o que você precisa saber. Não sabe o que é produção? Então esse vídeo é pra você! Quando pensamos em produção cinematográfica, estamos falando de diversas fases, desde o desenvolvimento da ideia inicial até a finalização do filme. Essas fases incluem o desenvolvimento do roteiro, a pré-produção, que é o planejamento, seleção de elenco, pesquisa de locações e equipamentos, a produção propriamente dita, que são as filmagens das cenas, e a pós-produção, que é a edição, os efeitos visuais e a trilha sonora. Mas o que exatamente um produtor faz? O produtor é responsável por supervisionar e coordenar todas as etapas do processo de um projeto. Ele pode estar envolvido desde o estágio inicial do desenvolvimento do projeto. Isso pode incluir a aquisição de direitos autorais, a busca por roteiros interessantes ou a concepção de ideias para um novo filme. Geralmente, esse tipo de produtor é o executivo, que inclusive pode até financiar o filme com o próprio dinheiro. O produtor participa da negociação de acordo com estúdios, distribuidores, investidores ou da busca de financiamento em instituições de fomento à cultura, da elaboração do orçamento e gerenciamento de recursos, da contratação de equipe e supervisão dela, do planejamento e logística, com cronogramas de filmagem, agendamento de locações, transporte da equipe, entre outros aspectos operacionais. Mas calma! Não é só uma pessoa que se encarrega dessas funções. Geralmente, em produções muito grandes, a produção é dividida em alguns setores que se complementam. Já falamos sobre a produção executiva, que garante o financiamento do filme e atua como elo entre a equipe de produção e os investidores ou estúdios. Mas temos o produtor geral, o coordenador de produção, o gerente de produção, o produtor de linha, o supervisor de pós-produção, os assistentes de produção e até o platô. Essa junção de funções faz a produção se tornar mais eficaz e, além de não sobrecarregar a equipe, deixa ela mais dinâmica e interativa. A produção não é moleza, não. Mas, na maioria dos casos, o trabalho vale a pena e o nome dos produtores cresce muito no mercado audiovisual. Aliás, quando o filme ganha o Oscar de melhor filme, quem leva a estatueta para casa é o produtor e não o diretor. E o Oscar vai para... tudo, todo mundo, todo mundo. Então é isso! Gostou do vídeo? Deixe aí nos comentários. Aproveite, já deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar sugestões de temas para os próximos vídeos e visitar nossas páginas. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo mês! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto